Olá, eu sou o Vinícius Soares. E eu sou a Dandara Franco. Nós somos estudantes de jornalismo e repórteres do portal de jornalismo da SPM Rio. Vocês não devem estar entendendo muito do que está acontecendo aqui. Geralmente, nós não aparecemos na frente das câmeras, mas hoje trazemos um desafio para vocês e para nós também, futuros jornalistas. Queremos debater um assunto muito delicado e também muito sensível. Um assunto que o próprio jornalismo resolveu criar uma convenção para que não se falasse dele. Assunto esse que as pessoas ainda possuem tabu de falar, mas que não deveriam. O suicídio é, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a segunda maior causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos. Aproximadamente 800 mil pessoas morrem por suicídio todo ano. Ou seja, a cada 40 segundos, alguém tira a própria vida. E a organização ainda afirma que ocorre mais morte por esse problema do que por assassinato e guerras juntos. Mas nesse vídeo, o nosso foco principal não será esse, e sim nas formas de prevenção. E aí que vamos pensar. E por que não repensar? As formas que o jornalismo pode utilizar para comentar sobre o suicídio. A seguir, retrataremos no vídeo posicionamentos e temáticas que podem incomodar. Então, se você possui alguma questão relacionada ao suicídio ou não se sente confortável, pedimos que você não assista a partir daqui. E se você acha que precisa de algum tipo de ajuda, não deixe de contactar o CVV, Centro de Valorização da Vida, pelo número 188 ou pelo site cvv.org.br. Eu acho que o jornalista não pode se ausentar. Esse problema, ou essa questão do suicídio, melhor dizendo, é uma questão de saúde pública. E ignorar isso seria como ignorar uma epidemia de uma doença, uma onda de determinados crimes. A discussão do tema, a aparição dele em séries de televisão, em filmes, etc. Acabe chamando a atenção de todo mundo, e a imprensa faz parte desse todo mundo, de que é um tema que merece ser debatido, merece ser apreciado, ou ao menos levado ao conhecimento do público consumidor de notícias. Noticiar o suicídio, sem entrar no modus operandi, por exemplo, eu acho que é uma das funções sociais do jornalismo. Realmente é consenso, mas existe uma certa confusão. O que é consenso? Não noticiar casos isolados. Mas a imprensa sempre abordou, e aí quando eu falo imprensa, jornal, rádio, TV, revista, sempre abordou de forma coletiva. Então, por exemplo, se sai uma pesquisa dizendo que aumentou o suicídio entre os jovens, isso pode sim vir à pauta. Por quê? Porque você está falando de um fenômeno social. Qual seria a razão para isso? Você evitar explorar uma tragédia. E também evitar que isso sirva de inspiração para que outras pessoas façam o mês. Eu acho que sempre matérias que sejam de prevenção, são sempre úteis, então tem aí o setembro amarelo todo ano, em que é um mês propício para isso, porque as atenções estão mais voltadas para o tempo. E aí a gente também tem que tomar cuidado. Então, o jornalismo só vai abordar quando tiver uma efeméride, né? Olha, não existe dentro da psicologia um consenso que proíba a questão de falar ou não do suicídio. Isso é uma convenção, acho que é uma coisa meio tácita que fica, né? De não falar de suicídio, não divulgar o suicídio, como uma forma de não estimular. Por outro lado, a gente tem, na questão do suicídio, um atrativo meio mórbido às pessoas. E acho que essa atração que as pessoas têm pela morte, de uma forma geral, é o que causa essa, vamos dizer, autocensura da imprensa no trato com o suicídio. Pessoalmente, eu acho que o suicídio deve sim ser debatido de uma forma social. Eu acho que a gente vai estar podendo trabalhar isso de uma forma mais cuidadosa, trabalhar isso de uma forma mais humana e poder não ser algo que sim, que a gente vai compartilhar com os outros apenas uma notícia, mas sim levar as pessoas a pensar o que exatamente é o suicídio, né? O problema primeiro te mata, mas depois, então, você tenta se matar. Quando você pega o sentimento e você, tipo, engaveta no inconsciente, ele pode voltar com força total naquele momento de fazer a fazer coisas que você não quer fazer. Porque, na realidade, ninguém quer fazer isso. Entende nem o que fizeram. Ninguém escolhe passar por uma situação dessa. Não parece toro pra quem enxerga, escolhe. Mas o conflito, ele tá dentro da pessoa. É difícil você querer controlar um sentimento que você inconscientemente analinou e que tem força pra te dominar. Eu acho que é importante que se fale, mas eu acho que tem que ser de opinião negra. Porque, senão, você acaba, ao invés de só expor a situação, você incentiva a situação. Porque aí você incentiva a outra pessoa a fazer. Ah, fez, acabou o problema aí. Acabou. Tá vendo? Tava contando uma história triste até aqui, até que ela se mata, pronto, fim, acabou a história. E pra quem tá no meio do problema, o que a pessoa quer é acabar a história. Você vai se curar falando. Então, se você usar isso pra que a pessoa se cure, belezinha. Agora, se você usar isso só pra contar uma história como uma novela conta, isso pode influenciar negativamente. Mas eu acho que deve falar. Fale sobre. Incentive falar. Incentive a procurar. Incentive a compartilhar isso. Porque eu acho que é daí que, pelo menos, a primeira ajuda pode vir.